Pastora, que o Senhor te use de uma forma especial, a essência de Jesus na sua vida, a pureza do Espírito e é isso que nós precisamos na nossa geração, estamos muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer muito mais através da sua vida, amém? Vamos orar pela vida dela, eu quero que você ergue a sua mão direita para cá, pai eu quero abençoar a vida da pastora Zanilda, que ela seja guiada pelo Espírito Santo, que o Senhor use e ela odeia de uma forma especial, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz, vocês dormiram bem? Sim, aleluia irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui participando da conferência Radicais Livres e eu sei que vocês são livres do pecado, livres do mundo, livres da acusação do inferno por isso que vocês estão aqui, porque muitos estão lá fora no mundo, perdidos, mas nós estamos aqui para exaltar, engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu estou feliz demais de estar aqui, de fazer parte da sua vida, da sua história e eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para você e a palavra é poderosa porque ela é dos céus, não é porque eu preparei mas eu tenho certeza e a convicção de que Deus vai falar muito com você, então agora eu gostaria que você parasse de andar, quem está andando lá atrás, senta, cada um ocupa o seu lugar rapidamente porque você sabe que o momento de ouvirmos a palavra de Deus é momento solene solene é quando a gente está diante da presença do Deus vivo, da presença do Deus o Todo-Poderoso então nós precisamos estar com reverência, com temor, então gostaria que cessasse, os irmãos que estão dando volta para o seu lugar e quem está do seu lado fala não converse comigo agora eu não ouvi ah agora ouvi, aleluia irmãos, eu sinto tanta presença de Deus aqui, a minha vontade é de sair correndo, pulando já chorei ali litros ali, de saber que um dia Deus me chamou e eu estava lembrando aqui que alguns dias meus foram insignificantes porque eu não usei o tempo que Deus me deu para glorificá-lo mas hoje eu estou no caminho certo e eu quero compartilhar algo nessa linha com você você já ouviu falar do Nazireu? o Nazireu é aquele que é, que alguém fez um voto, os pais por exemplo os pais fazem um voto daquele bebê que está na barriga consagrando essa criança ao Senhor e na Bíblia tem um Nazireu na verdade são três, mas eu quero te mostrar a diferença desses três rapidamente e eu quero que você encha então o seu coração de expectativa nessa palavra porque eu sei que essa palavra vai marcar a sua vida amém? estão preparados? glória a Deus então vamos lá, deixa eu tirar meu esboço aqui então nossa conferência é movidos pelo Espírito Santo o movido pelo Espírito Santo é aquele que deixa de existir para deixar o Senhor conduzir a vida dele então nós somos assim, pessoas que são conduzidas pelo mover de Deus e eu coloquei o tema da minha palavra como o Espírito Excelente o Espírito Excelente significa algo extraordinário algo que excede, que vai além daquilo que você consegue imaginar então guarda, anota aí esse tema aí para você não esquecer porque você tem um Espírito extraordinário fala para o seu irmão aí repete aí então o Nazireu é aquele que é consagrado ao Senhor todos os seus dias e nós vemos na Bíblia que tem Samuel que Ana gerou ele no coração dela e quando ela estava orando ela falou Deus, se o Senhor me der um filho varão eu vou consagrá-lo ao Senhor todos os seus dias e não vai passar navalha na sua cabeça então ele era o Nazireu tem também o João Batista que quando ele nasceu ele recebeu então a unção do Espírito Santo ele era uma criança desde o ventre cheio do Espírito Santo e ele não podia tomar bebidas fortes nem uva, nem vinho, nada disso e não precisava não cortar o cabelo mas tem um homem que é consagrado ao Senhor no ventre da mãe dele desde o dia do momento em que foi gerado que foi sanção sanção desde o ventre então ele foi consagrado ao Senhor no ventre e a Bíblia fala que desde o ventre até a sua morte isso quer dizer que da hora que ele foi gerado até o último suspiro ele era do Senhor ele não tinha uma vida própria ele não tinha sonhos próprios ele não deveria ter projetos pessoais nada disso mas ele era do Senhor ele foi ele foi gerado para ser usado pelo Senhor para fazer as coisas para o Senhor então eu quero te contar um pouco a história de sanção e que foi um homem separado por Deus e a gente vê que a história de sanção deixa eu colocar meu tempo aqui que eu esqueci sanção a história dele já começa com um grande milagre porque ele não era ele não nasceu de uma forma normal eu me casei com 19 anos com 20 anos eu já era mãe então eu não tive problema algum para engravidar então eu casei em maio em julho eu engravidei então quase que rapidamente mas não foi assim com a mãe de sanção ela era estéreo logo ela não podia engravidar não podia ter filhos além dela ter orado várias vezes ela não gerou nenhum bebê no seu ventre mas a Bíblia conta que um anjo visitou a vida dessa mulher e falou para ela que ela teria um filho só que essa mulher não tinha 20 anos como eu tinha ela tinha uma idade muito avançada quando a Bíblia fala uma idade avançada quer dizer que era mais velha do que eu estou com quase 60 né mas eu imagino que ela tinha mais idade então sanção nasceu já de uma forma milagrosa ele era um milagre e era consagrado ao Senhor todos os seus dias então sanção como era nazireu raiz ele não podia cortar o cabelo ele não podia nem comer uva nem beber um suco de uva nem tomar um vinho ele não podia tocar em mortos nada disso esse era o nazireu raiz consagrado ao Senhor então a Bíblia fala que a força de sanção estava nos cabelos é lógico irmãos que ai que bom uuuu gente que maravilha não estava vendo ninguém obrigado vocês que ligaram a lâmpada muito bom agora estou vendo vocês então sanção carregava a força de Deus o poder do Espírito Santo e ele tinha além de ser consagrado ao Senhor todos os seus dias ele tinha uma promessa ele nasceu para destruir os inimigos de Israel para começar a destruição então ele tinha essa promessa e ele quando ele foi crescendo a Bíblia fala que ele era abençoado por Deus eu imagino o pai dele ensinando isso para ele meu filho você é do Senhor você é do Senhor todos os seus dias são do Senhor e você nasceu para livrar Israel das mãos dos filisteus quantas vezes você acha que sanção ouviu isso da parte dos seus pais muitas vezes eu imagino que você que tem criança você sempre tem que falar para ele você nasceu para servir a Deus você é consagrado você é do Senhor não vai fazer coisa que não é daquilo que é dos desejos do Senhor então eu creio que sanção foi criado dessa forma e e sanção então cresceu carregando a bênção de Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo incitava ele para ele ser movido pelo Espírito mas a gente vê que ele foi a Bíblia fala que ele foi juiz durante 20 anos então ele já era adulto e ele já era um juiz mas a Bíblia nos mostra que o Nazireu o consagrado ao Senhor aquele que nasceu com o propósito de livrar Israel dos filisteus a Bíblia mostra uma queda brusca uma queda terrível da vida do Nazireu eu estava preparando meu esboço e chorando porque eu pensei meu Deus do céu um homem que nasceu de um milagre um homem que nasceu com promessas um homem que desde o primeiro instante que ele foi gerado até o último dia de vida ele era do Senhor e aí a gente vê a queda do homem de Deus a queda do homem consagrado a queda daquele que nasceu com uma promessa gigante de ter um coração um espírito extraordinário e aí a Bíblia mostra então a a queda de sanção e você sabe você conhece a história dele ele se casou com uma moça que era parente dos filisteus pensa irmãos uma pessoa que é consagrada ao Senhor e lá no meio do inimigo e trazer uma mulher para se casar isso é muito assim nem sei o que falar desse né desse momento do sanção e depois ele fica brincando com as coisas de Deus brincando com a força do Espírito Santo fazendo graça falando ah se você me amarrar e vir o inimigo eu vou fazer isso e fazia a vida dele era essa fazendo graça usando de forma né perdida aquele poder que Deus tinha dado para ele depois ele foi traído por essa esposa porque ele tinha um enigma e esse enigma só ele que sabia ninguém mais e aí ninguém podia vencer ele porque ele falava o enigma e ninguém podia vencer e aí a mulher dele ficou o tempo todo no ouvido dele me conta me conta não você não me ama fazendo chantagem emocional não você não importa comigo ah não sei o que não sei o que e aí o que que aconteceu ele pressionado para uma mulher gotejante não seja mulher gotejante isso faz derrubar o seu gigante amém irmãs e aí nessa pressão dessa cobrança ele acabou contando e aí veio o inimigo né e você sabe o que que aconteceu e ele teve que matar um monte de gente e aí depois depois que ele contou o enigma veio os inimigos ele teve que matar uns 30 lá e depois disso virou uma confusão e os filhos seus souberam que aconteceu isso e veio e matou a mulher dele e o sogro vai vir as tragédias que vai acontecendo na vida desse homem e a bíblia conta que depois em algum momento ele matou um leão e depois algum tempo depois ele passou no mesmo lugar e ele mexeu na carcaça do leão que ele tinha matado e comeu um mel e ainda deu para os seus pais sem contar nada então olha ele era separado para Deus mas começou a abrir mão do projeto divino para a vida dele e aí a bíblia fala que ele também se envolveu com prostituta ele se misturou ele se contaminou com aquilo que não era para ele e depois a derrocada final foi o envolvimento dele com Dalila que era uma mulher que era usada pelos filisteus para foi usada para descobrir qual era o segredo de sanção então ele envolve com ela fica com ela e aí no momento também de fraqueza dela também fazendo a mesma coisa não porque você tem que me contar porque você é forte o que você faz porque você é forte e a bíblia fala que ele tinha sete tranças e ele também pressionado ele acabou contando para Dalila que a força dele estava nos seus cabelos então a gente pode ver aqui irmãos que sanção não tinha uma identidade formada não tinha uma identidade clara além dele ser crescido ouvindo mas ele mesmo não se sentia alguém capacitado para vencer e aí o que acontece ele se ajoelha no colo de Dalila e aí dorme e vem um homem e corta os seus cabelos aí antes de antes de cortar o cabelo ele fala para Dalila fala olha eu eu sou consagrada a Deus desde desde da barriga da minha mãe e se cortar meu cabelo eu me torno um homem comum normal como qualquer outro homem e Dalila né com certeza recebeu dinheiro para fazer aquilo e nós vemos então a destruição completa de sanção ele acordou procurando a força mas a força já não estava lá e eu 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 chorei irmãos porque a bíblia fala que assim que os cabelos de sanção foram tirados o Senhor Deus saiu de dentro dele a presença de Deus saiu que coisa triste meu Deus de você pensar que alguém nasceu para ser extraordinário para fazer uma obra divina para derrotar os inimigos se vê assim tão fragilizado sem força sem presença de Deus e depois que ele então corta os cabelos leva ele preso fura os olhos dele leva ele então para um palácio onde tinha os príncipes dos filisteus onde tinha o povo que era tudo inimigo do povo de Deus e lá tinha grande festa e aí agora sanção que desprezou a consagração que desperdiçou a unção o poder do Espírito Santo agora era como um palhaço de circo divertindo as pessoas e a bíblia conta que ele estava amarrado com as correntes com os braços nas pilastras daquele palácio braço direito esquerdo acorrentado um homem acabado falido destruído todo plano de Deus tinha afindado toda esperança de Israel de ser livrada das mãos dos filisteus através daquele homem estava acabado só que a gente vê que sanção ele teve um momento de orar porque enquanto ele estava preso sendo distração para os filisteus o cabelo dele começou a crescer e ele falou Senhor Deus me dá força pelo menos uma vez só mais uma vez para eu vingar pelo menos um dos meus olhos e aí ele está lá segurando as pilastras pede alguém para chegar o braço dele perto da pilastra e a Bíblia fala que ele derrubou as pilastras e aquele lugar foi ao chão matando todos os filisteus e ele também morreu junto agora eu te pergunto que morte é essa de um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre que foi consagrado separado para fazer uma obra divina ele desperdiçou todos os seus dias fazendo algo que não era significante então eu quero rapidamente aqui então veja um homem que foi consagrado separado cheio do Espírito Santo carregando uma promessa ele era um juiz aceito pelo povo mas era um juiz que não carregava presença ele não fez história servindo a Deus deixa eu te mostrar as obras que ele fez ele estrangulou estrangulou um leão com as mãos ele destruiu 30 homens na festa do seu casamento ele destruiu o campo dos filisteus usando 300 raposinhas e ele também massacrou os filisteus que mataram sua esposa e também a morte de mil homens com uma cajada com uma queixada de um jumento agora eu te pergunto qual era a história que estava reservada para esse homem que foi escolhido por Deus para fazer grandes histórias grandes moveres e ele acabou morto junto com os inimigos que história triste meu Deus que nós não desperdicemos a unção de Deus presente na nossa vida que a gente não desperdice poder de Deus que foi investido através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para que nós vivêssemos hoje uma vida de abundância uma vida de vitória uma vida de conquista uma vida de esperança agora eu quero te mostrar um outro homem que também foi um homem que foi consagrado ao Senhor um homem que era da realeza um homem da nobreza esse era o currículo desse homem que foi Daniel Daniel era nobre da linhagem real e eu vou te descrever aqui o currículo dele que era um homem de Deus ele era sem defeito vai vendo aí se você tem essas características então ele era nobre ele era da linhagem real sem defeito instruído em toda sabedoria sábio em toda ciência perito no conhecimento competente para servir ao rei conhecedor da língua e cultura dos caldeus e a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente então ele tinha um espírito extraordinário esses dois homens eram iguais diante do Senhor todos os dois carregavam a presença Daniel era um homem um jovem que carregou a presença de Deus e você vai ver aqui como que foi a vida desse homem então ele era capacitado Daniel tinha uma identidade firmada ele sabia quem ele era ele não era igual sanção que qualquer coisa qualquer pressão já entrega logo o negócio ele não ele sabia quem ele era e ele sabia para o qual ele tinha nascido então você sabe que os israelitas foram feitos escravos e Daniel estava junto ele era um deles e ele foi levado para a corte do rei Nabucodonosor por conta de ter esse espírito extraordinário porque ele precisava de gente assim para servir o reino para servi-lo e ele escolheu alguns jovens que tinham esses talentos que tinham essas capacidades que tinham inteligência que tinham sabedoria que tinham coisas extraordinárias que outros não tiveram então Daniel a a identidade dele era que ele era servo do Deus vivo servo do Deus altíssimo e você vai vendo a história de Daniel cada vez mais eu fui apaixonando pela história de Daniel por ver que ele tinha essa clareza de identidade e não se misturou não fez nada né que não era dele então ele levado lá para o rei ele tinha que comer as iguarias do rei e beber as bebidas do rei os vinhos e o que que ele fez ele implorou o chefe da cozinha o chefe dos dessas pessoas que estavam ali e falou olha por favor me deixa não comer essas coisas eu não quero me contaminar me dá só legumes e água quem gosta de legumes aqui é homem de Deus mulher de Deus come legumes viu não é só iguarias não Deus dá iguarias para a gente também mas o que deu vigor e força para ele foi legumes e água uau glória a Deus então ele fez pediu o chefe então para fazer um teste de dez dias olha deixa eu fazer um teste de dez dias e durante esses dez dias vou comer só legumes e vou beber só água nada mais e o chefe falou pelo amor de Deus se acontecer alguma coisa com você meu pescoço vai rolar porque ele tinha que ser bem tratado e depois de dez dias ele foi apresentado diante do rei Nabucodonosor e você sabe que a Bíblia fala que ele ele eu estou falando ele porque eu estou contando a história dele tá porque eles eram três juntos ali mas vou contar só dele tá mas os outros estavam juntos também e a Bíblia fala que os outros estavam mais famosos bonitos mas ele estava mais vigoroso mais forte mais robusto mais corado e mais inteligente dez vezes mais do que os outros isso não é mover de Deus por isso que ele tinha um espírito extraordinário era um homem que era separado que não se contaminou com nada daquilo que não era pra ele então ele por dez dias ele comeu isso e ele foi os testes que fizeram eu creio que fizeram alguns testes perguntas né e ele então foi mais inteligente dez vezes do que todos os magos e encantadores e aí depois lá na frente a gente vê que Deus deu pra Daniel inteligência além de tudo que ele tinha deu inteligência pra ter visões e pra realizar interpretações de sonhos vai vendo aí o tanto que esse moço é prendado mas você acha que era só ele que era assim tinha mais gente assim os amigos dele também então ele chegou a oportunidade dele então de interpretar uma visão que o rei Nabucodonosor teve e ele com o poder de Deus com a sabedoria com a inteligência divina que ele tinha ele então falou pro rei o que que significava o sonho dele então depois disso o rei engrandeceu Daniel e deu a ele muitos e grandes presentes você tá vendo que cada dia Daniel tá crescendo sabe por que que ele crescia ele era reconhecido ele recebia mais de Deus porque ele era fiel ao Senhor por conta da decisão e da escolha de não se misturar de não ser igual aos outros tem muita gente que faz porque outros fazem ah se o fulano pode fazer eu também posso já viu alguém fazer isso alguém veste roupinha de barriga de fora aí a outra ah eu vou vestir também porque a filha do fulano vestiu ai meu Deus não tô acusando ninguém aqui não só tô dando exemplo você que vê com o Senhor então vai vendo aqui olha depois que ele foi engrandecido pelo rei ele foi levantado como governador de toda a província da Babilônia vai vendo e aí foi chefe supremo de todos os sábios uau que maravilha e aí você conhece a história Nabucodonosor ficou louco e precisou se afastar do reinado e aí o filho dele chamado Belsazar assume então o reino do pai e aí a Bíblia conta que ele também teve um sonho e ele ficou perturbado e nem um mago nem um sábio nem ninguém sabia o que significava aquilo e a mãe dele falou assim olha eu ouvi falar de um moço que tinha um espírito extraordinário que serviu o seu pai esse ele carrega um Deus vivo dentro dele ele tem muita sabedoria e com certeza ele vai poder te ajudar e aí manda chamar Daniel que vai lá escuta e fala olha não tem nada de mim mesmo é o meu Deus que faz tudo isso e aí o cara queria dar um monte de presente ele falou não quero o seu presente eu sou só instrumento de Deus para falar para você qual que é a interpretação do seu sonho e ele interpreta o sonho do Belsazar e a vida desse moço foi muito curta porque a Bíblia diz que ele morreu porque não deu glórias a Deus não reconheceu a grandeza do Senhor e aí a história né conta que então um rei chamado Dario ou Dário apodera do reino e ele cai na graça Daniel cai na graça desse rei ele gosta de Daniel ele gosta dele gosta do jeito dele gosta da presença dele da forma dele servir da forma dele se comportar cheio de unção de sabedoria do Espírito Santo e aí ele levanta Daniel como presidente tem vários outros tem acho que sete não estou lembrando agora o número mas tinha vários presidentes mas Daniel se destacou como o melhor deles porque será né nada por acaso um homem cheio do Espírito Santo do Espírito extraordinário então ele destacou por ter esse Espírito excelente e aí já terminando aqui a minha palavra o rei Dario ele desejou pensou estava planejando levantar Daniel como presidente sobre todo o reino meu Deus do céu quanta conquista quanta quanta manifestação de poder na vida de Daniel tudo isso porque ele servia ao Senhor integralmente e aí por conta desse crescimento dessa desse de ser tão diferente os outros ficaram com um pouco de ciúmes e eles fizeram procuraram coisas na vida de Daniel para destruir Daniel para tirar ele de cena para tirar ele de história para que eles mesmos fizessem a história deles mas a Bíblia fala que eles não acharam nada na vida de Daniel que pudesse acusá-lo nenhum erro nada zero de falhas e aí o que aconteceu eles falaram ah ele serve um Deus vivo vamos procurar alguma coisa aqui que aí a gente vai pegar ele e aí o que esse povo fez era prefeito governador presidente líderes uma caravana foi diante do rei para decretar um decreto de 30 dias que durante esses 30 dias ninguém podia fazer nenhuma petição a qualquer outro Deus a qualquer pessoa que não fosse para Darío aí o rei falou ah tá bom tem problema nenhum né tá bom bateu lá os selou com o seu anel e pronto só que aí ele não percebeu que ele foi enganado pela sua equipe Daniel vê ouve vê e entra no seu quarto como de costume porque ele orava três vezes ao dia na janela do seu quarto e a Bíblia conta que ele ficou de joelhos não para pedir não para Deus livrá-lo da boca dos leões mas ele dava graças a Deus e ele glorificava a Deus como todos os dias ele fazia meu Deus do céu imagina você sabe que tem lá no zoológico os leões ferozes que ficaram vários dias sem comer para depois ó comer alguém e ele sabe que vai ser jogado lá porque ele foi pegorando né e ele não pediu em nenhum momento para Deus livrá-lo ele só orou e agradeceu a Deus cadê deixa eu achar aqui então ele agradeceu a Deus orou ao Senhor e agradeceu como de costume e nessa hora eles ficaram de vigia para ver que hora que ele ia entrar no quarto para orar quando ele foi pego então nessa hora ele eles pegaram ele levaram ele diante do rei e falaram ó rei ó olha aqui ó o bonitão aqui ó que o senhor gosta foi pegado orando ao Deus dele agora ele tem que ser jogado na cova dos leões o rei entristeceu e ele até tentou livrar Daniel mas não teve jeito que quando ele assinava um decreto não tinha mais volta então a bíblia fala que ele então jogado lá dentro da cova dos leões e aí o rei fez até um jejum buscou a Deus e com medo né de manhãzinha ele chegou lá perto da cova dos leões e falou assim meio quase que murmurando porque qual que era a esperança dele que Daniel estava morto ele falou Daniel servo do Deus vivo você está por aí e ele fala salve ó rei eu estou vivo o meu Deus me livrou da boca dos leões um anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram nenhum mal uau glória a Deus que maravilha meu Deus então depois disso o rei com certeza gostou mais ainda dele e aí foi o rei fez um decreto que todos no seu reinado deveriam tremer e temer diante do Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e aí finalizando Daniel prosperou no seu reinado concluindo então minha palavra eu sei que talvez não tenha assim hoje alguém que nazireu da barriga eu sei que existe porque Deus dá palavras mas você sabe que você se tornou um nazireu no dia que você nasceu de novo isso quer dizer que você é consagrado ao Senhor desde o dia que você nasceu de novo até o último dia do suspiro até o dia que seu coração parar de bater isso quer dizer que você é propriedade exclusiva do Deus vivo e você não pode fazer coisas que contaminem a sua consagração que não contamine o seu coração e você perde tempo como Sansão perdeu Sansão tinha tudo para dar certo tinha tempo tinha vida tinha poder do Espírito Santo para fazer grandes conquistas destruindo os inimigos para que o reino de Deus avançasse mas ele escolheu se contaminar se misturar abrir mão da consagração e viveu muito pouco para Deus em 20 anos ele fez obras muito pequenas mas Daniel com espírito extraordinário ele fez conhecido em todos os momentos de pressões de tripulações de medo talvez de insegurança dele ali naqueles momentos de provas ele não negou o seu Deus ele não abriu mão da santidade que ele tinha ele se consagrou ao Senhor e todas as vezes o nome de Deus era lembrado as pessoas falavam o Deus de Daniel o Deus de Daniel então veja hoje vocês que são jovens mais jovens tem muita gente jovem aqui que é um pouquinho mais velho né mas nós somos jovens diante do Senhor porque nós temos espírito excelente quem tem espírito excelente não é a certidão de nascimento que vai te limitar a fazer a obra de Deus tem gente que fala eu sou muito velho para fazer isso que velho que nada não tem limite para Deus mover na sua vida e você nasceu não para desperdiçar os seus dias com desejos carnais para ficar namorando né para fazer coisas que entristece o Espírito Santo Deus não vai embora de nós como saiu de sanção mas o Espírito Santo entristece e nós enfraquecemos a nossa consagração nós não podemos abrir mão daquilo que nós carregamos dentro de nós e fazer o nome de Deus ser lembrado todos os momentos quantos dias insignificantes que você já viveu sendo você consagrado sendo você separado sendo você que carrega uma promessa porque nossos dias precisam ser vividos para desmanchar as obras do inferno e pregar o Evangelho e fazer com que os sinais os prodígios as maravilhas nos acompanhem porque é uma promessa que nós carregamos hoje então eu quero trazer aqui com todo o temor do meu coração que você viva a sua vida não desperdiçando nenhum dos seus dias para fazer algo que é insignificante mas que você lembra todo dia eu sou o Nazireu de Deus porque no dia que você se consagrou você se tornou o Nazireu e o Nazireu não podia se contaminar com morte com comida que seja porque é espiritual né tudo na nossa vida é espiritual o que que você faz que contamina a sua vida e que você está desprezando a consagração que você carrega então gostaria que você ficasse de pé e nós vamos orar agora eu quero que você saiba e lembra todas as vezes quando você acordar você lembra assim ó eu sou o Nazireu de Deus eu carrego a presença do Espírito Santo eu sou movido pelo Senhor os meus dias não são meus os planos não são meus os sonhos não são meus eu nasci pra desfrazer pra destruir as obras do diabo e eu nasci pra engrandecer o nome do meu Deus não um Deus morto mas um Deus vivo então consagre consagre ao Senhor de novo hoje de repente você vai concluir aí pastora eu fui igual sanção eu estou igual sanção misturado misturado lá na escola você precisa dar testemunho lá na escola jovens vocês que estão na escola vocês precisam ter o Espírito excelente extraordinário pra mostrar pra todo mundo que você é diferente que você carrega a palavra do Deus vivo e você adulto que já está né casado que já tem filhos netos quando você está lá no seu trabalho ou na sua casa no seu vizinho conversando com alguém lembra você não é uma pessoa qualquer você tem a presença você tem consagração você tem o nazireado na sua vida sanção não deu valor no nazireado mas nós precisamos dar então gostaria que você fechasse os seus olhos agora pensa um pouquinho como é que está a sua consagração você está misturado você está contaminado ou você está santificado todos os dias pro Senhor ainda que você seja tentado ainda que você seja atribulado pressionado Daniel foi pressionado a dar uma resposta diferente mas ele falou eu prefiro morrer do que negar o meu Deus ele poderia ter morrido ali mas Deus queria fazer ele aparecer a grandeza de Deus nele então você pode também não se contaminar não se misturar e ser alguém completamente consagrado e ver Deus sendo engrandecido na sua vida na sua casa na sua família e no seu ministério então eu quero que você ore comigo agora eu quero ouvir sua voz ora agora o que você entendeu dessa palavra o que você compreendeu e você precisa ajustar alguma coisa que você se consagra ao Senhor nesse momento em nome de Jesus eu quero ouvir sua voz levanta o seu clamor deixa eu ouvir sua voz Espírito Santo o Senhor é presente aqui com liberdade e nós temos a liberdade de avaliar as nossas vidas e fazer ajustes Senhor de andar de acordo com o plano perfeito do Senhor porque nós somos nazireus do Senhor nós fomos escolhidos para marcar a nossa geração fomos escolhidos para engrandecer o seu nome diante do mundo que o mundo possa reconhecer o Senhor o Senhor o Deus vivo o Deus de Israel na vida de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus Espírito Santo usa os meus irmãos com poder e grande glória e que o seu Espírito seja um Espírito excelente um Espírito Senhor um Espírito louvável em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro a manifestação do seu poder na vida de cada um deles em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia você tem um Espírito extraordinário coloca pra fora aí o louvor fala uma palavra fala algo pra o Senhor agora porque você tem Espírito excelente sabe o que mais? quem tem Espírito excelente tem uma mente inteligente tem sabedoria o diabo já falou pra você que você não é sábio que você não é inteligente joga essa palavra fora agora porque quem tem Espírito excelente não tem fraqueza na mente é forte ora com o irmão do seu lado ora com o irmão do lado fala assim olha eu quero declarar quem você é de dois a dois de três rapidamente junta aí dois, três e proclama essa palavra fala você não é desse mundo você Nazireu você carrega promessa você carrega o Espírito extraordinário não tem limites não tem limites em nome de Jesus proclama essa palavra flua o Espírito Santo flua o Espírito Santo flua o Espírito Santo em nome de Jesus oh vem Senhor vem Senhor vem Senhor vem poder de Deus em nome de Jesus vem poder de Deus vem poder de Deus Senhor que os meus irmãos tenham clara a identidade a identidade Nazireu oh em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro prosperidade em tudo aquilo que você colocar a mão porque você tem Espírito extraordinário Espírito excelente em nome de Jesus Deus Deus Deus